Oi pessoal, bora lá fazer uma deliciosa panqueca Nós vamos precisar de um ovo, 200 ml de leite, eu estou usando leite integral Vamos colocar também uma xícara de farinha de trigo, xícara de 200 ml Uma colher de sopa de amido de milho e uma colher de sopa de azeite de oliva Você pode usar óleo E agora uma pitadinha de sal Bora lá bater tudo isso? Bati por um minuto, vamos virar aqui numa travessinha Olha como a massa fica bonita Numa frigideira você coloca umas gotinhas de óleo Eu gosto de passar o pincel pra dar uma... Aqui agora a gente tem a massa pronta Pegamos uma concha e vamos colocar aqui ó, na nossa frigideira Se você gosta mais grosso, você põe mais massa E aí você vai virando pra poder pegar dos lados Fica uma massa gostosa, leve Você pode escolher o recheio que você gostar Ó, agora vamos esperar assar ao lado Peguei a espátula e a gente vai passando aqui em volta Pra soltar aqui os lados Bora dar uma viradinha Vamos ver se eu consigo, pessoal? Vamos fazer o teste? Opa! Deu certo! Bora lá agora esperar assar ao outro lado Já tá pronta Se você gosta mais douradinha, deixa mais um pouquinho Vamos colocar aqui na travessa Deram quatro panquecas Aqui tem um molho de frango que eu preparei Você pode usar molho da sua preferência E agora nós vamos montar as nossas panquecas Bom, nós vamos colocar aqui Aí nós vamos pegar uma colher Tô usando aqui uma colher de sopa Aí você vai enrolar aqui, ó Vai virando Pera aí, ó E aqui você vai puxando pra cá E ela vai ficar assim, pessoal, ó Aqui a gente vai pegar essa panqueca E vamos levar ela pra cá E vamos pegar uma outra massa E vamos fazer o mesmo processo Recheio Nossa, tá um cheirinho aqui Delicioso Esse molho é maravilhoso Agora a gente vai pegar Vira É muito prático Fácil, rápido, ó E ela fica muito gostosa Agora nós vamos pegar mais um pouquinho do nosso molho Vou jogar aqui Aqui é uma janta Que dá pra duas pessoas No almoço Aqui, pessoal Aqui eu vou jogar um pouquinho do queijo ralado Que eu ralei E aqui eu vou levar um pouquinho no forno Só pra dar uma derretida aqui nesse queijo Um pouquinho de orégano Olha que gostoso Eu amo orégano Vou cortar um pedacinho Olha, pessoal, o queijinho Isso aqui não pode faltar Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje Um beijo grande pra todos vocês E até a próxima receita Tchau 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 Tchau